A Copa do Mundo começou neste sábado para a torcida argentina e para acompanhar a partida do time de Maradona, os hermanos misturaram o típico vinho platino com a mais conhecida cerveja local. Torcedores de todas as idades se uniram e compartilharam momentos de sofrimento e de muita alegria. E para encontrar todos esses fanáticos não é preciso ir até Buenos Aires. Toda essa galera é brasileira e se reuniu aqui no tradicional bairro da Moca para torcer pelo time de Maradona. Mas como explicar essa súbita paixão pelos maiores rivais do Brasil no futebol? Os argentinos tem muita raça, tem muita garra e é isso que fez eu querer torcer para a Argentina desde pequeno. E tem argentino tupiniquim que nem quer saber de torcer pelo Brasil. Respeito todos os brasileiros, respeito todo mundo, mas assim, é amor, amor não tem explicação, como diz. Alguns brazucas viraram casaca por causa do clube de coração. Foi por ser corintiano que você escolheu torcer para a Argentina? Começou com Carlitos, depois nasceu a paixão que descobri que vem desse sangue, desse tico. Já os funcionários do bar mudaram de time por livre e espontânea pressão. Vocês trabalham aqui e estão torcendo forçados para a Argentina então? Nós somos fortazes, a gente tem que saber o hino de cabo a rabo e ainda tem que cantar e ajoelhar. Os íntias, como gostam de ser chamados, são brasileiros e fazem questão de falar com o sotaque argentino. Mas não é apenas isso que eles têm em comum. O grupo é também bastante confiante. Você acredita no Maradona aí para ser campeão do mundo? Acredito sim. Ainda quero ver ele pelado lá em Obelisco aí, velho. Só que por enquanto a Argentina conquistou apenas os três primeiros pontos na Copa do Mundo. Mas se depender desses brasileiros, a taça é o limite.